Do personagem asqueroso, quase sinônimo de mão a gol, que se tupo o Maqui quase o Dibs também, em uma obrigação eu aqui tô, e das necessárias você pode ganhar, porém acima de tudo, insignificantes... Salve, salve manos, Dibs mais uma vez com mais um react pra vocês, normalmente galera quando eu posto batalha aqui não dá tão bom, mas eu quero trazer do mesmo jeito, e eu quero trazer por quê? Porque alguns de vocês chegaram e falaram, Dibs, reage a isso aí, Batalha da Rosa, Abdala contra o da Silva, aí como eu falei assim, Batalha da Rosa, de onde é que é isso? Com surpresa eu não fiquei em saber que é em Colatina de Espírito Santo, que é o meu estado aqui, como diria o César MC, o ponto cego do sudeste, exatamente, então vamos trazer o nosso MC Abdala contra o da Silva, que eu não faço ideia como é que ele fala, Então, porque eu não manjo muito desse negócio de rima, então por favor rapaziada, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, chama geral pra colar com a gente, segue no Instagram e redes sociais, que é tudo arroba Dibs oficial, tá? Certo? Link do comentário fixado, os dois links, o primeiro é do respondent, porque aí se você cadastrar lá você ganha 75 dólares, e eu ganho 20, que é maneiro. O segundo é o meu canal de música geek, novo, eu quero sair desse YouTube, que o YouTube tá me trolando, nós não vamos deixar barato não, YouTube, tá pensando o quê? Aqui o bagulho é doido, a tripulação tá comigo, porra, e link da descrição pra vocês ouvirem a minha música aí, da paródia dos figurantes mais merda de One Piece, tá? Em breve, ó, tem coisa nova e coisa boa pra você, na sua cara, tá pensando, fala do Vido, meu pau teu ouvido, sacanagem, brincadeira, não é isso não gente, que é isso, vamos lá então. Lembrando, rapaziada, que esses caras devem estar tudo cozinhando, porque Colatina só não é mais quente que dois lugares, Cachoeiro do Tapimirim e a Virilha do Tinhoso. A Virilha do Tinhoso, o que eu quis dizer, desculpa. Tem um ruzão ali, eu acho legal. A Virilha do Tinhoso, o que eu quis dizer, desculpa. A música é Brasil. Boa. 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 Boa! Desenvolvendo, é que tem alguém seu correndo Eu olho a pitada lá apenas só correndo Uau! Eu tô correndo enquanto eu tô separado Tô esperando, tá? Não perco! Sei só! Lida desesperado Que porra vou fazer com minha vida em seguida? Eu te mostro o exemplo como que faz pra chegar nesse topo Meu filho, cê só tá perdendo o tempo, é porrada! Meu filho, você tá perdendo tempo, eu sei E é por isso que eu perco É que eu botei a minha vida e hoje eu sou a saída do peco Porra! Então calma, é que você entende, mano, que é esterco Tipo, eu tô adubando a minha planta E mostrando que é do gueto Boa! Essa é boa, essa é o final Tá louco, né? Maneiro, maneiro Caraca, parece que o Vidala vai ter um maneurisma, maneiro A caneta Bic, o esquerdo Ta lá no ar Fica mais perto Cadê? Cadê? Fica mais perto É? É, viu? Aí bate esse cara no trep! Ei, bate esse cara no trep! Ei, bate esse cara no trep! Ei, 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 ei... Esses cara mata o trep! Ei, esses caras mata o trap Ei, 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 inferno Oh, 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 até ele caralho, até ele caralho Eu tinha falado que era sobre um anime e ainda tinha citado a crush Uau, só que eu ilumino, sol Eu tinha falado que cê não para minha punch Flows, só que você não entende os gols Cê tá ligado que é isso, meme, você cai Porque eu vou a véu, eu uso a minha caneta Eu tô usando folhas e cê sai Agora você sai da minha frente, você sabe que são doentes Por isso que eu tô aqui na sua frente Eles me chamaram de pra frente, ô seu demente Você é o filho da fruta, eu sou a semente Então se acalma mano, que o bagulho é doido, eu ritmano Então eu chego rimando até de manhã Irmão, você está fadado Açaí com o mu, o pecado e eu mordendo a maçã Hoje a maçã, num anime, não tô com o meu ki Mas com o beat unido, meu filho, eu viro de injuriki Eu achei que ele ia falar que a fruta é a kumanomi Eu sou a ref, quem que toma, união Socorro só pra cura Mas... Qual que dá fita, cê tá conflito Outra dimensão, meu te levo, eu sou o Robito É boa! Robito, eu não entendo, isso é óbvio É que você é um otário larápio Essa pena eu sou atestado de óbito Então cê calma, pô, que cê tá ligado Que eu sou avacalho É que eu sou que nem uma lata, eu piso no caco Você é óbito, eu te bato, pô! Tá cheirando cola, fi? Qualquer da vida aí, então vem tua escolha Testado não é de óbito, cê cheira óbito Eu sou a fruta pra bola Cê tá ligado, teu rap é por um tri Cê quer fazer escolha Ah, esbanja seu fruto, eu sou a raiz É que você não tem um molho Você é o quê? Flota pra folha Com esse flow é boneco, pimpolho Então cê calma, bagulho é doido, né não Por isso eu com a faca no bucho Tipo uma bruxa, eu sou bruxo Zero, vinte e um, pare de show, cê não é xuxa Pimpolho, calma, cê piolho Cê quer sentir, ah, sou um mente fino Que são patas nessas Lboard Três, dois, um, vai! Meu cabelo estão todos brancos Eu sou Itea a coisa Meu cabelo branco combina com a cabeça Que é o dono da lanche Então olha pra minha louça, cara você pode essa parte é fraca dá para levar eu vou escrever o que tá na lousa eu não entro em conflito porra professora eu tô escrevendo o que tá escrito no livro isso aí é pecado de tempo pode crer a essa atividade em vez de falar coisa que já tá escrito no livro porque não estimula a criatividade caralho boa 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 terceiro 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 o abdala contra-atacou bem mas o bagulho do velho da lancha dava pro dava pro abdala falar tipo assim que o velho da lancha chama as mina mas não aproveita ninguém tá ligado caraca mano o flow do abdala é muito maluco mané ele tá aqui falando nisto que tu te fica é muito louco véi tá doido né porra aí galera é pouca mas a galera animou porra aí sim o daniel porque que você vai ensinar de graça tudo que eu preciso para fazer mil reais por dia com nutra pela internet 3, 2, 1, rima! se falta sagacidade, falei que atividade, toque da fita representa os becos moleque que tão na atividade rima que é de verdade, você não compreende então bate esse tempo, não sou detento, detenho as palavras que preenchem todos os argumentos tôrice quinta coating da fita gasta saliva pro ô, vego diagonal acabando com a sua vida ô ô ô ô ô ô ô ô Uau, 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 acaba com a minha vinha? Uuuuuhuuuuh!! Não é por isso que você caiu, você é muito otário, é preenchimento foda que você busca preenchimento no vazio Então o que que adianta meu mano? E te mando e você só falando besteira É que eu não sou o Zé Pilim, então cê está nos terreiros Meu mano, vai subir e poeira, e tu é igual Uuuuuuuuuuuoh!! Rá, minha filha, má, rá, tirindos, rá, como que eu acho no blackout sempre encontro uma luz. É na escuridão que a paz tenta te encontrar, cê tem com que a raioa para sendo o seu katevá. Cê me apresenta o quê, hein? Eu não te entendi, eu não me rendi, por isso que eu vou te matar. É que eu tinha falado sobre um anime, agora você pega um câmera, um câmera, um câmera. Já conteúdo cê não tem, apenas você chegando para gritar. Ah, substantivo, rap seu tá aditivo, câmera, câmera, me reportei, atrás de você, morreu, perna e maldita. Falou baixinho, moleque, ele falou, caraca, que maluco, absurdo. Ele falou baixinho, caralho, que maluco. Melanina pegando um só, sou um bebida, cê morreu, foi pro meu galenque hall. Caralho, mano, que bicho maluco. Nossa, velho, vai se lascar. Caralho, caraca, mano. Galick Hall, cê acabou, esse cara só caiu nesse chão, então agora eu tô teão, seu coração na minha mão. Se acalma, pô, cê não entende que agora morreu. Cê tinha falado sobre o quê, agora você viu que ele sou eu. O meu coração tá na tua mão ali, é pior, aproveita, bota no teu, tenta vir rimar melhor. Eu sou o cara de rock, eu sou o Jimmy Hendrix com o Geni J, eu sou um puro rock e rock. Eu falei que cê tá na minha city, não vem com palpite, pô, que senão cê vai morrer. Você tinha falado que você é rock and roll, tá vendo? Meu mano, um RD, então agora calma, o bagulho é doido, mano. Cê tá ligado que tu não tem o dó, você é um menor, no mínimo igual o sol. Não nasceu pra ser tremendo, acabou, seu major. Eu não sou major, eu sou bandoleira daqueles cara que a linha de frente morrendo no meio dessa trincheira, brincadeira. O que te nem precisa de mim, como eu disse pra você, cê não tava com ele na mão? Como eu falei, eu não preciso desse pra matar mais um. Eu não entendo, por isso eu bato igual a tabaque. Eu falei de Naruto, o Mark, essa aqui é o Charo, o Tuso, o Crack, tô calma. Agora é muito doido, né, não? Por isso que eu chego, mano, eu vou te falar. Irmão, eu sou a sua pressão, motivo pelo Sato que entra em depressão. Boa, 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 boa. Oh, antes de, antes da, antes de dar, do cara dar o resultado, mano. Eu achei que o Abdala ia me ter, assim, cê falou que o teu meu cara, é... Cê falou que meu coração tá na sua mão, ficou ruim pra tu. Esquece que eu sou o Kakuzu, eu tenho cinco. Eu tenho cinco, tá ligado? Tá ligado, me tem aí, você... Ah, que boa. Caralho! Puta que boa! Mano. 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 Bate o palco pra essa pataí. Porra. Monstro demais. Monstra demais. A Vidala, a Vidala, a Vidala levou. Mano, foi muito, muito foda. Muito foda. Na hora, mano, na hora que a Vidala chegou, tipo assim, o cara falou, acabou de falar que o cara, tipo, grita pra caralho. Ele fez o flow baixinho, menor. Ele fez na maciota, meu padrinho. Caraca, mano. Destruiu, destruiu, destruiu. Eu não, eu, tipo assim, eu falei, caralho, o cara, o que que tá falando? Aí na hora que eu lembrei que o cara falou que o Abdala só grita, eu falei, nossa, ué. Tá louco, filho. Caraca, muito, muito, muito. Monstro, mostro. Ficou muito bom, muito bom. Muito pica mesmo. Deixa o like aí, meu irmão. Se inscreve no canal, porra. Muito obrigado, mano. Vocês são demais. Um beijo no coração. Tamo juntão. Fui!